Gente, é o que virou o garoto da propaganda do mercado? Pois é, meu amor, segurando sacolas do mercado, mas a atitude, ó, é como se estivesse segurando a sacola da Chanel, da Vuitton, você tá entendendo? No Meier, mas a pose é de quem tá na Champs-Elysées, ó. Gente, tá muito blogueirinha, Ferdi. Paola Oliveira se inspirou em mim. Vivi Guedes sou eu cuspida escarrada. Mais escarrada mesmo, né? Que isso? A sua inveja tava poluindo o ar, guarda... A sua inveja, quem tem inveja de mim é você, do meu canal que tá bombando, né, você sabe? Gente, Jessica, mas seu canal é sobre o quê? Sobre magia? Como perder os seguidores em três dias, é isso? Esoterismo tá em alta, hein, arrasou. O que tá em alta é a minha trajetória trágica, entendeu? Os seguidores se identificam muito com essa minha vida conturbada, tribulada, essa coisa vai e volta, se revira e volta, essa coisa... Montanha-russa, entendeu? Não, gente, sério, acompanha comigo. Olha isso, nascida e criada no Meia. Cheguei até Miami e voltei pro Meia, por triste, cara. Sério. Eu já tenho um título ótimo pra sua biografia. A ascensão e queda da Chihuahua. Vai vender horrores. Eu, pelo menos, ó, fiquei no mesmo nível, entendeu? Nível subsolo, né, Ferdinando? Que é só onde você ia lá em Miami, no subsolo do shopping, fazer compra no mercado. Só tinha dinheiro pra ir no mercado. Para com isso. Pra começar, essas compras aqui nem são minhas. Ah, tadinha, gente. Aqui não tem dinheiro nem pra ir no mercado. Não, garoto. Isso aqui é um job que eu tô fazendo. Coisa que você devia experimentar uma vez na vida, Jéssica. Você acha que é fácil, né? Você acha que é fácil gerar conteúdo pras minhas redes sociais? Não, cara. Eu tenho que postar coisas com produtos que eu nem gosto, pelo dinheiro enganar meus seguidores. Você acha que isso é fácil? Inclusive, gente, se alguém quiser fazer permuta comigo, se alguém tiver rico aí na plateia, quiser fazer um patrocínio, eu tô precisando. Eu tô precisando de patrocínio também, gente. Preciso de um look lá pra quem tá gay. Se bem que ninguém tá interessado no look, né? O povo quer mesmo, é meu corpo. Isso sim. Que porra é essa? Que porra é essa? Eu quero saber, mas minha mãe não tá nesse episódio. Mas que caixas são essas, gente? Ué, não são suas? Achei que fossem caixas de litrão. Fica na toa, jabulone, que eu não tenho nada a ver com isso. Gente, da onde surgiram essas caixas? Ó, que foi pra saber daquela safada treteira U7U da tua tia. Não fala assim da minha madrinha. É só falar na tosca que a tosca aparece. Ó, vovó Azona tem razão, tá? Essa daí só a pronta. Respeita a minha família! Que porra é essa, tia? Nossa, eu mal botei o pé na pensão e já me recebe com grosseria. É porque você combina com grosseria! Infarto do miocártio. É porque você... É porque você combina com grosseria! Ah, 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 que rude! É isso que eu recebo por cuidar da pensão com tão boa vontade! Ah, larga de conversa, fiada, pra cima da... Parou! Agora tu vem, tá aqui fugida! Ninguém quer você em Miami, tu não pode nem mais entrar lá! Eu sinto o cheiro de pilada de perto e de longe! É. Minha avó já dizia, um tatu gosta de ficar cheirando o furingo do outro. Mas no caso aqui, duas capivaras. Capivara é a tua avó! Olha aqui, ó, trouxe suas encomendas, tá? Thank you, darling! Só vou te entregar depois que me pagar, linda. Ah, já pulando e agora tá trabalhando de entregador! Não, amor, eu sou uma transportadora glamurosa, tá? É só um jobzinho que eu tô fazendo. Ah, até porque teu emprego fixo é porteiro, né? Porteiro é meu Ed, tá? Porteiro é meu Ed! Eu sou consciente... Aliás, me paga logo, pra eu não ficar aturando essas duas. Não, 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 mas não tem problema nenhum. Não tem vergonha nenhuma em ser porteiro? Nenhuma! Eu não tenho vergonha também, até porque eu não sou porteiro, eu sou consciente. Repeat! Consciente! Agora, por favor, me paga logo!